Plantão Rolim Notícias Bom, nós estamos aqui hoje na Rua Esperantina que fica no bairro Centenário que faz parte do Anel Viário aqui no município de Rolim de Moura e como vocês podem ver a administração municipal através da Secretaria de Obras e também do DR deu início na recuperação da rua aqui no bairro Centenário essa rua, como eu disse, que faz parte do Anel Viário e que há anos estava assim, abandonada e que há anos os moradores vêm sofrendo com essa situação aqui é uma rua que é movimentada e que passa por aqui carros, caminhões pesados, além dos carros de passeio e com isso a avenida estava praticamente acabada a rua estava acabada depois de anos da população sofrendo causando prejuízo para quem usa, que é o Anel Viário resolveram então dar início na recuperação desse Anel Viário aqui apenas por enquanto nesse trajeto aqui visto que a Rua Esperantina tem vários outros lugares que precisa também dessa recuperação o Anel Viário que faz parte aqui do município não é só a Rua Esperantina tem também a situação da Avenida São Paulo é uma outra situação que traz dor de cabeça e revolta aos moradores aqui do município de Rolim de Moura os moradores aqui haviam cobrado já do Poder Público Prefeitura Municipal Governo do Estado e até agora foi que deu-se início nessa recuperação por enquanto nesse trajeto aqui mas a pergunta para você que acompanha o nosso portal é será que vai ser feito somente nesse trajeto aqui a recuperação ou será em todo o Anel Viário leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias